Música Antes do jogo começar, eu recebi uma informação ontem que caso o Guarani perdesse, o Zé Theodoro seria demitido. Depois que a ponte fez 3x1, durante a transmissão pela rádio Bandeirantes, eu disse, olha, o Zé Theodoro será demitido. 30 do segundo tempo. 30 do segundo tempo, o Zé Theodoro será demitido. E aí depois eu fiquei sabendo aqui através do CH, que conversou com o Zé Theodoro, que o Zé Theodoro ficou sabendo que seria demitido e antecipou e pediu a demissão. Você verá agora a entrevista, não só do Zé Theodoro, mas também dos dirigentes. Após a partida, o inesperado. Mesmo ainda no início de trabalho, Zé Theodoro deixa o cargo e alega problemas com a diretoria. Já tive uma conversa com o presidente, aproveito a oportunidade de agradecer. Conversei com o presidente agora, tomei uma decisão. Eu estou entregando o cargo por alguns motivos, alguns problemas que aconteceram. Eu só lamento aí o grupo de jogadores, as pessoas, funcionários, aquelas pessoas que realmente estavam acreditando no meu trabalho. Terceiro, alguns incidentes, algumas coisas que eu não admito e acho que esse tipo comunga com o meu estilo de trabalho. contratações, coisas que eu pedi alguns jogadores, alguns nomes e não fui atendido e contrataram outros jogadores sem a minha autorização. Desse jeito é complicado, não é pelo que aconteceu a derrota não, que eu não sou de sair de enfrentar os desafios que tinha que enfrentar. Eu vou deixar o Guarani, o Guarani tocar a vida deles, com as pessoas que estão por trás. E eu vou cuidar da minha vida, vou fazer o que eu gosto quando eu me sinto confortável no clube. Eu não tenho nada contra ninguém, eu simplesmente tenho uma linha de trabalho, tenho uma filosofia de trabalho. Eu gosto das coisas transparentes, sérias, gosto das coisas certas. Então, quando as coisas não estão dentro daquilo que eu sei que vai acabar a gente não tendo alcançar o objetivo e acho que tudo tem que ser dar tempo ao tempo. Então, em algumas situações eu não me senti satisfeito, né? E por eu indicar alguns nomes e não ser atendido. Eu não posso ficar num lugar onde eu sei que as coisas não estão tomando um rumo certo, uma direção certa. Eu estou pensando em solução, estou pensando em jogador que chega e resolve. Então, eu não posso aqui também juntar uma quantidade de jogador para recuperar jogador. Então, eu acho que as pessoas estão ajudando, estão ajudando o Guarani, porque é Guarani, Itamandir. E acho que está colocando em todos os sentidos jogadores que possam ajudar o Guarani. Só que eu acho que o momento para mim aqui chegou no limite e isso independente do resultado eu ia tomar a decisão. Substituía alguns jogadores que na realidade estavam sendo relacionados, eram jogadores que eu não conhecia, que eu tinha que... jogadores que é fora do Brasil, jogadores que estavam parados, jogadores que estão sem clube. E eu, logicamente, estou no pensamento de trazer jogador que jogou a Série A e Série B. Então, há aí uma situação que houve um contraste aí que eu também não gostei desse tipo de comportamento. O presidente Álvaro Negrão rebateu as acusações e sugeriu que a derrota teria feito o treinador tomar a decisão. O Zé, quando assumiu aqui com a gente, tinha plena consciência da situação do Guarani. E, logicamente, não adianta pedir nomes que são fora da realidade do Guarani. Eu acredito que o motivo realmente não seja esse. A transparência está existindo. O Guarani trabalha com profissionalismo, com muita transparência. E, realmente, os motivos da saída dele, ele não sentiu a vontade, foi o que ele me disse a sós, nós dois. Logicamente, quando você tem três jogos e um ponto só, você realmente fica numa situação complicada. Entendemos a situação dele e, numa boa, aceitamos o pedido de demissão. Estive ontem na concentração, não foi ventilado nada nesse sentido. Eu acho que levar um 3x1 do débito do jeito que foi, acabou deixando ele nessa situação e querendo colocar dessa maneira. Que eu não vejo como se fosse a maneira que ocorreu. Ele teve todo o apoio da diretoria, dentro dos parâmetros que foram combinados. Nenhum momento o Guarani falou para ele que tinha condições de contratar jogadores de Série A. Ele chegou aqui sabendo a condição do clube, aceitando as condições salariais. E todos os jogadores, não adianta você pedir para vir um Messi que não vai vir aqui. Nós sabemos que o trabalho no Guarani é um trabalho de reestruturação. E isso foi muito claro e muito transparente no começo. Agora, se a situação não fechou de acordo com o que ele imaginava, é uma situação que parte dele. Eu não vi nenhum momento, algum entrave, algum problema, muito pelo contrário. Ele sempre teve todo o respeito, sempre teve todas as condições de trabalhar e o apoio da diretoria. Já o gerente de futebol, Isaías Tinoco, disse que não tinha nada contra o treinador. Mas admitiu que houve dificuldades na adaptação. Não tive nenhum tipo de interferência, até porque mesmo que o quisesse, não teria balizamento necessário para fazê-lo. Mas conversamos algumas coisas sim, procuramos deixá-los bastante à vontade. A decisão da comissão técnica sempre foi soberana. Tomei um susto, fiquei surpreso com a decisão de hoje. Até porque você perdeu um jogo, você perde o derby, mas tem um projeto muito mais grandioso à frente, que é a reestruturação do clube. E não fui participado, não fui comunicado, não fui consultado, não fui comunicado. Apenas soube que ele se dirigiu ao presidente do clube e pediu. É claro que quando você assume uma função dessas, de gestor de futebol, de gerência de futebol, e pega uma comissão já postada, as resistências ocorrem. É claro, isso é mais do que natural. Mas a gente vai destruindo isso com o passar do tempo, com o trabalho, com a aquisição de confiança. E realmente, ultimamente, isso já estava bem melhor. Tanto que nós conversamos ontem, nós conversamos hoje. Hoje, inclusive, eu tinha três escalações para colocar. Nós fizemos as três escalações, do jeito que o treinador nos solicitou. Enfim, então, eu fiquei extremamente surpreso, mais ainda, em saber que mesmo que ganhasse o derby, ele sairia. Olha, há umas colocações feitas pelo Zé Teodoro. Ele disse aí que jogadores estão sendo contratados errado, trazendo jogador para se recuperar no Guarani, ele não aceita isso. E também falou que não ficaria num lugar que ele está vendo que as coisas estão caminhando pelo caminho errado. São acusações gravíssimas, o Guarani vive uma crise sem precedentes, com dois e quase três meses de salários atrasados, conseguiu pagar novembro, dezembro não conseguiu pagar, não conseguiu pagar o décimo terceiro. E janeiro também já foi para o espaço, porque no quinto dia útil tem que pagar. Um outro problema seríssimo, o Guarani não está pagando o GAEX. Eu conversei esta semana com o juiz, que não está mais em Campinas, foi transferido para Jundiaí, o que fez o acordo trabalhista. Esse GAEX é um órgão que facilita essa negociação entre a empresa e também aquele que promoveu a ação. E se o Guarani não pagar urgentemente, o valor é de R$ 125 mil, tem dois meses de pagamentos atrasados, o Brinco de Ouro poderá ir a leilão. Já está em aberto. A qualquer momento, o estádio Brinco de Ouro da Princesa poderá ir a leilão. Se ele for a leilão, segundo o juiz com o qual eu conversei, dificilmente o juiz que determinar o leilão voltará atrás. Então é um problema seríssimo que vive o Guarani. Mas Tigrão, falando aí a respeito da saída do Zé Theodoro. Eu tive a oportunidade de me manifestar, de me posicionar a respeito ontem. Eu acho péssimo, sob todos os aspectos. Porque se o Guarani tivesse um super elenco, e você tem um treinador que disputou nove pontos e ganhou um, aí pode até se justificar. Foi dado um baita de um material humano e o time não está jogando com ele. Vamos tomar a providência já, porque o elenco tem uma qualidade grande e traz um outro treinador para dar uma chacoalhada e o time vai jogar. Agora, com o elenco, com os problemas, com as limitações públicas e notórias que tem o elenco do Guarani, você agora interrompe um trabalho de pouco mais de 30 dias, e começa do zero com um treinador que não sabemos quem é. Parece que o Cristóvão realmente foi consultado e não aceitou. Cristóvão Borges, que estava no Vasco e que jogou no Guarani, aí na década de 90, aliás, fez grandes partidas, teve uma grande passagem pelo Guarani, Cristóvão não aceitou. Quem é que é o treinador que vem? Começa do zero agora e todo esse trabalho que o Zé Theodoro, que é competente, já tinha desenvolvido conhecimento dos jogadores, estilo dos jogadores, com quem que ele pode contar, quem é que tem personalidade forte para encarar uma bucha igual de um derby como ontem, quem é que pipoca, quem é que está bem fisicamente, até que o cara tenha toda essa ficha, é décima quinta rodada. Então, eu acho que houve precipitação. Essa informação que você deu, Batista, e que todos nós não sabíamos, com a bola rolando no brinco, de que em caso de derrota, o Zé Theodoro seria demitido, é porque essa informação chegou até você antes do jogo. E se chegou até você, ela tranquilamente pode ter chegado até o elenco também, e até o próprio treinador. E aí, como é que você monta, organiza a cabeça de um grupo para entrar num jogo de tamanha responsabilidade? Então, acho que faltou, de certa forma, porque a sua informação era precisa. Ah, mas o Guarani não demitiu o Zé Theodoro. Ele é que pegou o boné e foi embora. Será que se o Zé Theodoro, na descida da escada para o vestiário, não toma a iniciativa, não seria esse o caminho? Ele seria demitido? Eu acho que sim, porque a sua informação foi muito convicta. E isso atrapalhou. E para mim foi uma atitude de imensa precipitação, e o Guarani muito mais perde neste momento do que ganha. Agora, se vier um cara e der um jeito, e o Guarani for campeão paulista, eu teria a hombridade de mudar a minha opinião. Mas, por aquilo que vimos até agora, é difícil. Não é a minha que atrapalhou, não é a minha? De forma nenhuma. Estou dizendo que a sua informação... É a maneira que você colocou para a sua informação... Não, 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 porque você... Não, você colocou... Quando o placar era 3x1 para o Guarani. Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Aliás, 3x1 para a ponte. Eu disse que perfeitamente ela poderia ter chegado, como chegou até você, ela poderia, antes do jogo, ter chegado também ao grupo. Caso tenha chegado. Caso tenha chegado. A sua informação não chegou. Porque quando você falou, o placar do jogo estava praticamente definido. Olha, é o seguinte, o Emerson falhou de novo, já tinha falhado na partida contra a equipe do Linense, e ontem ele falhou no gol em que o Ramírez meteu a bola para a rede. CH, está na hora de trocar. Ontem a torcida saiu vaiando e xingando o goleiro Emerson. O Emerson merece, da minha parte e de toda a comunidade bulgrina, o maior respeito. Ele é um jogador profissional. Nós conhecemos o Emerson pessoalmente, sujeito da maior correção. É ídolo no Guarani e deve ser respeitado. Porém, faz muito tempo que o Emerson está num momento não positivo. Eu, no final do ano passado, preguei aqui, falei aqui na Rádio Bandeirantes várias vezes, e é a minha opinião ainda, e é a mesma opinião de novembro passado. O Juliano está voando. O Guarani deveria ter permitido que o Emerson pudesse jogar em outro clube. O Emerson já contribuiu o suficiente para o Guarani. Estou queimando o Emerson, não. Pelo contrário, eu quero preservar o sujeito, o pai de família, o atleta e o ídolo principalmente da equipe do Guarani. Já virou o fio. Tem que jogar o Juliano, dá um tempo para o Emerson, deixa ele descansar, porque ele tem que ser preservado. É a minha opinião. Se sim, o nosso convidado especial de hoje, só lembrando que o Siloé era o convidado do Guarani e não pôde comparecer porque teve um problema sério com a sua filhinha, teve que levá-la ao hospital agora pela manhã. Torcemos para que esteja tudo bem com a filhinha do Siloé. Só queria rapidamente, Batista, se você me permite, falar rápido sobre o Doro e a saída dele. A sua informação é corretíssima. O Guarani demitiria o Zé Teodoro ao final da derrota, não é? E o Guarani cometeu um grande erro, não deveria fazer isso. Eu concordo com tudo que o Tigrão disse. Começar um trabalho nesse momento do zero vai ser muito complicado. Se sim, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, parabéns, eleito o melhor jogador do Derby. Semana que vem a gente vai combinar para você receber um quadro do artista plástico Alexandre Melo. É um quadro do Derby, inclusive, que vai com o seu nome, tá bom? Parabéns, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, debatendo sobre o jogo. E eu fico feliz pelo convite e feliz também pela vitória de ontem, que eu já tinha jogado um Derby e não tinha vencido e o outro da semifinal tinha ficado suspenso. No mesmo lugar, né? E graças a Deus, ontem a gente conseguiu a vitória. Então, eu só agradeço a vocês pelo convite e tenho certeza que a gente nesse campeonato Paulista vai fazer muita coisa importante. Final de programa, amanhã, segunda-feira, estaremos de volta aqui na tela da Band ao meio-dia e meia com o jogo aberto regional. Um grande abraço para você e muito, muito, muito obrigado pela sua audiência. Tchau! Bom domingo! Tchau! 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 Tchau!